Vamos continuar agora, então, falando um pouco sobre o período do Brasil colonial. Como vocês sabem, a história do Brasil está dividida em período colonial, depois período do Brasil império e, por fim, o Brasil república, que é o momento que a gente vive agora. Cada um desses períodos tem as divisões internas dele. Então, no caso do Brasil colônia, a gente vai ter esse primeiro momento, que são a ocupação do território por Portugal, depois a administração colonial, chegando aí o momento que encerra o período colonial com a vinda da família real para o Brasil, a transformação da colônia em reino, uma parte do reino português, e, por fim, a independência do Brasil. São esses três processos que encerram o período colonial. Mas vamos lá para as características do período colonial. Então, da chegada dos portugueses aqui na costa do continente do Brasil, a gente vai ter aí a instauração de feitorias, que tinham a função principalmente de extrair madeira para o Brasil. Aqui a gente tem uma relação direta com os povos que viviam aqui, a relação primária dos portugueses com os povos que tinham aqui. Depois, essas expedições feitas junto com as feitorias, com a extração de madeira, expedições que tinham a intenção de demarcar efetivamente, mapear o que era a extensão desse território, porque eles não tinham clareza sobre isso, e também garantir a posse da terra. Por que garantir a posse da terra? Não era só Portugal que estava no processo de expansão marítima. A gente tinha aí também nesse contexto a Espanha, a Inglaterra e a França. A Holanda também nos processos de expansão. Uma das primeiras tentativas de instaurar uma administração aqui na colônia foram as capitanias hereditárias. Quinze capitanias foram divididas pelo Império Português e dadas para alguns nobres que tinham a responsabilidade de aplicar dinheiro próprio e desse dinheiro produzir naquele novo território que tinha acabado de ser ocupado. Das capitanias hereditárias, elas não tiveram muito sucesso, vai ser substituído por um modelo de governo chamado governo geral. No governo geral, 1548, estamos no meio do século XVI. Aqui, em 1548, a gente já tinha a presença de mão de obra escrava negra, a gente fica bastante atento a isso. Governo geral é a centralização da administração colonial. O que acontecia nas capitanias hereditárias? Cada pessoa que recebia aquela capitania tinha autonomia na sua faixa de terra. E com a centralização da administração colonial, com esse modelo chamado governo geral, a intenção era que houvesse uma administração mais organizada, mais eficiente do território que estava sendo ocupado pelos portugueses. Essas são as questões fundamentais. Tudo dentro do primeiro século da ocupação do território. Uma coisa que impactou esse momento inicial na história de Portugal aqui no território, a União Ibérica, que foi um momento de conflito político dentro da Europa, na Península Ibérica, onde o Reino Espanhol e o Reino Português ficaram juntos. Estando esses reinos sobre uma única coroa, esse território todo também era de um único rei. Ficar atento para isso. Como que funcionava então a economia colonial? Lembrar sempre, mão de obra escrava. Indígenas também foram escravizados, mas como eles ocupavam o território, eles ainda tiveram uma outra função dentro dessa economia colonial. Eles conseguiam transitar no território, conseguiam se afastar dos lugares onde tinham primeiro as feitorias e depois os engenhos, as fazendas de açúcar. Características então da economia colonial. O pacto colonial, a gente já falou agora há pouco sobre isso, quando a gente falou de mercantilismo, o pacto colonial garantia a extração da matéria-prima e a produção de produtos pela metrópole. Então, não podia romper isso. Então, a colônia era lugar de exploração, de retirada de matéria-prima. Na economia colonial, então, grandes propriedades de terra produziam um único tipo, uma plantação de uma única planta, que era a cana, é sobre a mão de obra escrava. Essa extração do ouro, pessoal, fica bastante atento. Falei agora há pouco para vocês também quando a gente falou de mercantilismo. No mercantilismo, o metalismo era muito importante. Na organização dos estados nacionais europeus, que estavam ocupando o território. O que acontece no caso do Brasil? No caso de Portugal, especificamente, eles não descobrem ouro na chegada. Mais de 100 anos se passaram, até que as primeiras jazidas de ouro vão começar a ser descobertas. Portugal chega um pouquinho mais tarde nessa parte da extração do ouro. E daí, essa mão de obra escrava que antes era reservada às plantações, vai ser redirecionada para algumas minas de ouro. Sobre o período que Portugal estava aqui, ocupando o território, houve, claro, algumas tentativas de invasões. A mais conhecida, e a que a gente aparece mais nas questões vestibulares, Enem, nas provas, é a questão que envolve a ocupação holandesa do Nordeste. Sobre a liderança de Maurício de Nassau, a gente vai ter uma diversificação da economia, uma diversificação cultural e uma diversificação religiosa na região do Nordeste por um período bastante longo de tempo. Ali, esse grupo vai ser expulso pelos portugueses e a soberania portuguesa vai ser restaurada. Essas são ocupações externas. E agora as questões que envolvem interno o período colonial. Primeiro, chamadas revoltas coloniais. Beckmann, Emboabas e Mascatias. Fiquem atentos para as datas e os estados, as províncias. O que que acontecia aqui? A maioria dessas revoltas é por conta da taxação exagerada sobre a extração do ouro, principalmente. Então, você vai ter revoltas que vão tentar romper, ou tentar questionar, ou não pagar o que deve ser pago para Portugal. Importantíssimo, importantíssimo. Final já do período colonial. As duas conjurações, chamada mais conhecida, a conjuração mineira e a conjuração baiana. Uma, as duas, com características de criar novos países. Eles queriam se desvincilhar totalmente de Portugal. Tanto a conjuração mineira quanto a conjuração baiana. Característica, a conjuração mineira vai ter um grupo que participa dos movimentos que são contra a cobrança excessiva de impostos sobre a extração do ouro. São grupos da elite mineira, daquele momento. Enquanto a conjuração baiana, ela é promovida, ou também, a conjuração baiana também é conhecida como revolta dos alfaiates, porque não eram da elite baiana. Eram trabalhadores, alfaiates, principais figuras aí do movimento da conjuração baiana. Da onde vem a influência, tanto da conjuração mineira como da conjuração baiana? Da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Eles queriam se separar de Portugal, não queriam mais manter uma das bandeiras, por exemplo, da conjuração baiana era o fim da escravidão, que só vai acontecer quase um século depois. Então, de maneira bem geral, esses são os elementos que constituem fundamentalmente o que a gente chama de período colonial ou Brasil colonial.